De outro planeta, gêmeos da putaria Esse é o WS da igrejinha, ô fantasminha camarada Nós joga dentro e ela se apaixona, cara de brava e é fogadona Mas na hora da treta ela pede água, adoça as palavras e dá uma acertada Ela disse que me conhecia, só não lembra da onde sabia Eu olhando dentro do olho dela eu falei que era a cria lá da igrejinha Que no beco é só putaria e na treta não tem simpatia Ela disse que nunca gozou, então eu vou te dar o que você precisa De bruçada olhando pra trás ela toma sequência dando risadinha Com os cria lá da igrejinha você vai gozar sua melhor terapia De bruçada olhando pra trás ela toma sequência dando risadinha Com os cria lá da igrejinha você vai gozar sua melhor terapia Se eu for explicar essas ideias é muita treta Se eu dou condição, tá no meu plano jão Eu olhando dentro do olho dela eu falei que era a cria lá da igrejinha Se eu for explicar essas ideias é muita treta Se eu dou condição, tá no meu plano jão De vestidinho sem calcinha rodando pela favela Pois amigo avistou, essa porra vai na merda Mas DJ come ela, come e ela arrebenta essa tcheca Mas amigo come ela, essa porra vai na merda Mas DJ come ela, come e ela arrebenta essa tcheca Mas DJ come ela, come e ela arrebenta essa tcheca Que delícia, eu adoro essa vida Ai ai, putaria Eu falei putaria Putaria É tudo na hora, tá tudo na hora O que vira a mente da balançana e o bagulho é doido Vai fluir, vai fluir a putaria Pumba, 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 vai até os altos Olha só porque me viu de peça, você tá bela pisca Sabe que eu sou criminoso e levo crime na risca Pisca, 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 pisca Senta com a xereca, que cana em cima da bi Grelin, 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 Grelin Tchau, tchau